Vai ter uma roleta na sorte, a gente vai, entendeu, acabar tendo ali aqui, performar, a gente vai sortear o artista, a performar, imitar, fazer direitinho, inclusive pra ajudar nessa performance, tem os objetos aqui, fashionistas, que eu sei que você é muito fashionista, como vocês podem ver, podem focar aqui ó, um ícone fashion, inclusive uma inspiração. Principalmente pra todos vocês. De crochêzinho, minha mãe faz crochê, inclusive gente, pra todas as artesãs aí do Brasil, um grande beijo, um grande beijo. Também quero o meu. Mas voltando aqui ó, tem peruca, lace, tem um oclinho, mas bora lá começar. Nossa chance de virar drag. É, eu já tenho até um nome que é Tixa Pantera. Tixa Pantera? Tixa Pantera, ela vem aí, mas olha só, aí a gente tem aqui, a gente sorteia aqui um bagulhinho e começa, entendeu? Bora nessa. E faz a performance. Eu vou começar, vou começar, então bora rolar a roletinha, pra ver como é que é. Jão, Jão, Jão. Brito. Ih, amo. Agora, ah, mas aqui, vocês ainda não estão entendendo o que é que eles botaram assim que eles já sabiam que ia ter a entrega. Esse Loura. Ó, calma aí gente, deixa eu ter esse momento. Deixa eu ter esse momento, que eu vou. Ih, não entra na minha cabeça, me ajuda aqui. Foi. Aí, foi. Calma aí, calma aí, deixa eu ver se... Eita, deixa eu ver. Aqui, eu acho que eu fiquei... Quando eu quiser, solta a música. Quando eu baixa a violência na Britney. Quando eu baixa a violência na Britney. Vai, e quebra. Eu tento sempre. Não. Eu vou tudo. Você é um performer. Eu tento. Eu tento. Calma aí. Eu tento. Eu tento. Ah não, cara, que isso. Agora eu... Eu tento. Uma lei, seu Loura. Não, agora bora pra próxima, que senão eu vou ficar o programa... Eu tento. Bora rolar a roleta. Bora. Pra próxima. Reitano Veloso. Ih, vem que vem. Sou eu, sou eu. É você, é você. Sou eu, produção. É uma vez eu, uma vez você, um banquinho. Um banquinho, um violão. Ah, já tá. Uma canção. Posso pegar aqui, produção? Quero mandar um beijo pra minha irmã, Betânia. Me dá um som, me dá um lá. Nada novo sobre o sol, tem que se esconder no escuro que na luz se banha. Por debaixo do lençado, dessa terra, a dor é grande, a ambição pequena. E vem. Carnaval e futebol. Quem não finge, quem não mente, quem mais gosta é pena. Vem. É que serve de falar. Existe alguém em nós. Aê. Amassou, inclusive, falando no Caetano. Ele mandou um parabéns pro aniversariante do dia. Que olha aqui, já tá aqui. Amo como amo o mundo. O nosso mundo real e único. Com a complicada verdade das pessoas. Tudo está na dicção límpida de Chico. Quando o mundo se apaixonar totalmente pelo que ele faz, terá finalmente visto o Brasil. Feliz aniversário, Chico Buar. Parabéns.